Bem-vindo ao canal Rubens Garcia, mais uma vez atrás do Mangue do Shopping de Cabo Frio, imagens são belíssimas imagens, curtam aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Aí amigos e amigas, que imagem pra vocês. Esse lindo mangue, atrás do shopping de Cabo Frio. Aqui é uma antiga salina, desativada em Cabo Frio. Aqui fica atrás do shopping. Vocês podem ver, a natureza não brinca e cada vez nos dá imagens, cada vez melhor. Desativou, mas em compensação, vieram espaços. E o mangue tá crescendo, tá ficando muito bonito. A antiga salina desativada. Atrás do shopping de Cabo Frio.